Bem-vindo amigo caminhoneiro, Felipe do Mundo Caminhão. Hoje vim aqui falar com vocês a novidade, lançamento, geladeira Philips em primeira mão para vocês. Vamos falar da parte externa, parte interna, funcionabilidade, garantia e bateria. Essa geladeira então ela é toda preta, o material dela é em plástico. A tampa dela pode ser aberta dos dois lados, uma geladeira bem compacta. A litragem dela é 37 litros. Essa parte da tampa principalmente facilita bastante para você que está dentro do veículo, não precisa estar virando. Então se torna bem mais útil. Ela também tem as alças dobráveis, que você pode carregar. Também tem saídas de ar aqui para ventilar o compressor de ar. E as medidas dela, ela tem 50 por 50 por 70 de comprimento. Esse modelo então ela é 37 litros, ela tem dois compartimentos. Ou seja, um lado você pode refrigerar e do outro lado congelar. Ela tem a situação do painel dela dividida. Então um lado você pode colocar na temperatura para refrigerar e do outro lado congelar. Um exemplo, essa geladeira a gente ligou hoje cedo, colocou algumas águas. E na parte do congelador a gente colocou para congelar mesmo. Então você pode olhar que ela até já criou a parte de gelo dentro. Então a geladeira que tem uma parte de revestimento dentro de alumínico térmico, né? E também tem luz de LED. E outra coisa que facilita para ver se você derrubar algum líquido ou alguma coisa dentro, ela tem o dreno de escoamento por baixo. Na parte do freezer, ela tem a medida de 19 por 30 por 13 centímetros. Ou seja, na parte menor de cima da geladeira. E na parte maior, que é a parte do refrigerador, as medidas são de 26,5 por 30 centímetros por 31 centímetros. Esse modelo de geladeira, então, ele conta com um painel digital, tá? Que tem duas funções ali para você controlar. As temperaturas, né? De cada dela é de 20 positivo a menos 22. Então é um modelo que gela bastante e congela. Para usar o painel, pressione o botão de ligar. Controla a temperatura apertando botões de mais ou menos. E para escolher a temperatura do outro compartimento, aperte o botão de configurações para trocar. Esse modelo de geladeira, ela é bivolt, né? Ou seja, ela pode ser usada em 12, 24 volts, tá? Então também ela tem fontes para você adaptar e conseguir ligar em 110, 220 na tomada de casa. Ela é indicada também para veículos, caminhões, carros, barcos, enfim. Tendo a voltagem certa, você pode usar em qualquer um desses veículos. Uma opção, que nem eu falei anteriormente, é a fonte conversor. Você pode comprar uma fonte e adaptar e ligar tranquilamente ela numa tomada de casa, né? Então você vai conectar o cabo dela na fonte e automaticamente ela já vai ligar na voltagem de 110 ou 220. E falando em relação da Philips, é uma marca conhecida mundialmente. Você deve ter algum eletrodoméstico, algum acessório da Philips aí na sua casa. Então é uma marca conhecida mundialmente. Uma referência aí na parte de eletrodoméstico, enfim, na linha de iluminação. E agora nesse novo conceito que é a geladeira Philips. 37 litros, como eu falei, ela tem um ano de garantia, tem assistência em todo o Brasil, tem todo o suporte da loja e também da fabricante. Então você quer comprar um produto de qualidade, pode comprar sem medo. Tenho certeza aí que você vai ficar bem servido. Então o modelo 37 litros da Philips é um modelo bem indicado. Para você que procura, de repente, só de um lado refrigerar e do outro lado congelar, então esse é um modelo com esse opcional, né? São poucos modelos, poucas fabricantes fazem desse formato. Então lá, de um lado congela e do outro lado refrigera, dependa a sua necessidade. A qualidade da Philips, a gente não se fala, né? Não se contesta. É uma fabricante aí que há muito tempo conhecida mundialmente. Então dá garantia, dá suporte. Para você que quer um modelo com dois compartimentos, é essa que eu indico, tá? Tenho certeza que você vai comprar e vai ficar bem servido. Para você que se interessou nesse modelo, lançamento exclusivo da nossa loja, acesse o nosso site ou entre em contato conosco e a gente estará à disposição. Um abraço!